Rapaz, é o seguinte, mano, essa série tá ficando muito pelo, tá ligado? Tô com um planejamento inédito pra ela, então deixa o like se você quiser participar, gurizada, gravar comigo, tá ligado? Mano, entra em contato com o e-mail que tá aparecendo na tela, deixa o like, compartilha e tamo junto, pai. Salve, salve, rapaz, mais um videozinho aqui de vida real pra vocês, certo? Mano, deixa o like pra nós, certo? Tamo junto aí. E, mano, compartilha. Tamo voltando aqui com essa série, certo? Conseguimos dar a volta por cima. E hoje aí, ó, pai, tamo aqui, ó, no fundo da nossa nova casa, gurizada, nossa nova conquista aí, naquele pique. Aí, ó, vocês podem dar atenção como é que é aqui o fundo da casa. Vou mostrar a casa inteira pra vocês. Tô morando com o meu irmão aqui, o Corado, beleza? Eu acho que ele tá tirando um sono ali, deixa eu mostrar aqui pra vocês aí. Tá, moleque, roca, fi. Aí, ó, rapaz, tamo aqui no... Com churras aqui, que hoje vai ter um churras aqui, vamos chamar as novinhas, papum. Aquele pique, certo? Então deixa o like, vamos mostrar aqui a casa, a minha nova casa pra vocês. Aí, como é que é o banheirinho, pau. Aí, ó, tudo certinho, certo? Aí, ó, é pelo, gurizada. Aqui, ó, aqui é o meu quarto aí, ó. Aí, ó. Aí, ó, o Corado, viado. Oi, oi. Tá dormindo, viado. É, louco, mó sono. Ô, louco. Aí, vamos ver o... Aqueles papelão lá, o B.O. da motoca hoje, hein? Ai, vamos lá. Beleza, só vou terminar aqui de mostrar... Vou mostrar aí primeiro? É, vou mostrar a casa aqui pra gurizada aqui. Pode ir, pá. Aí, ó, rapaz, aqui é o nosso quarto, beleza? A TVzinha aí pra Netflix. E aqui tem um PCzinho, tá ligado? É o PCzinho que eu tô editando, mano. Tô sem condições agora de investir em um PC. Mas em breve aí vamos tá com um PC melhor, certo? Ó aqui como é que tá a cozinha aqui, ó, pai. Ó o bagulho aqui, ó. Não tem muita coisa porque eu vim agora pra cá, certo? Aí, ó. Mas vocês podem observar já que... Já tá dando uma mudada aqui na casa. A casa tá ficando pelo, hein, moleque? Ó como é que tá aqui a sala, pá. Quando eu chego sexta-feira depois do trampo. Sofazinho, pá, né, moleque? E aquela TVzinha, tá ligado? Ó, Netflix. E aqui tem um home teacher também, ó. Pra escutar aquelas músicas e fazer aquela social, certo? Chama o curado lá, peraí. Tá mexendo no PC. E aí, curado? Bora lá, viado. Bora lá? Baixa o VGTA chave aqui no PC, hein? Ô louco, aí sim. Bora lá ver a motoca. Vamos lá, vamos lá. Depois eu vou jogar, tchau. Imagina, né, filho? O bagulho é chave. Tomar água aqui rapidão. Beleza. Olha aí, gurizada. Esse aqui é o goleta do meu irmão, beleza? Olha aí, o goleta é pelo, hein, filho? Olha aí, ó. Dá atenção, hein? Cheio de dois panelão aqui atrás aqui. Cornetinha, pá. O bagulho é chave, hein? Aí, ó. Não é não, ô... Bora? Ó, tá pelo, hein? Bora aí, bora aí. Então, rapa, hoje nós vamos atrás de uma nova conquista, certo? Vou lá ver... Vou falar com o meu amigo que ele quer vender uma CB300. Olha aqui como é que é atrás aqui da casa aqui, ó, moleque. Aí, o bagulho é pelo. Tudo cercadinho, tá ligado? Muradinho. Não tem... Não tem... Não corre risco aí de ninguém roubar, né, moleque? Olha o bagulho. 193 número da casa. É pelo, né, rapa? Certo? Aí, ó. Nova conquista. E hoje a gente vai embarcar aqui no goleta. Ó, mano. Dá atenção no goleta dele, filho. Olha isso. Hã? Que isso, pai? Vou trancar o portão aqui, louco. Beleza. Bora embarcar aqui, ó. Mano, dá atenção na caixinha de som, pá. O goleta tá pelo, hein, rapa? Vamos ver aqui. Aí, ó. Tá tudo trancadinho aí. Aí, vamos ali. Bora, pai. Certo, rapa? Então, mano. Deixa o like aí pra nós. Ó o meu bootzão aí. Tamo investindo nos kits da hora, certo? Então, mano. Tamo investindo aí na vida. Tamo crescendo. Eu e o Corado aí, né? Tamo crescendo na vida. Vida aqui as esquerdas aqui. Você tá ligado onde é que é, né? Tô ligado. É lá perto da praia, né? No parquinho. É, moleque. Então, nós vamos lá, né, rapa? Vamos lá ver uma motinha. Que eu tinha conversado com o meu amigo já de uma volta com a motoca, beleza? É uma CB300. Motinha é pelo, certo, gurizada? Tudo originalzinha. Tá que eu acho com um ano de uso. Tá da hora, certo? Então, mano, deixa o like pra nós pra fortalecer na vida aí, né, pai? Vamos tá ganhando uma grana também com o YouTube aí, né, pai? Vamos que vamos naquele pique. E o Corado também vai tá fazendo vídeo aí. O link do canal dele vai tá na descrição pra vocês. Tamo aqui com o goleta dele. Tem um solzinho, só que ele não ligou agora porque tá com... O que tá dando problema aí no seu som aí, ó? O módulo, mano. Tá zoadinho lá atrás. Tem que arrumar. Pode ir pra, rapa. Tamo encostando lá. Já já volto com vocês, certo? Aí, rapa. Tamo encostando já aqui, certo? Tamo chegando quase perto. Tamo perto não, eu sou o Corado. Hã? Tamo pertinho já. Fura esse farol aqui, mano. Só vai, louco. Só tem que tomar cuidado com a lombadinha aqui, né, fi? Porque o bagulho aqui é... É, louco. Te estraga o carro aqui. É, viado. Falei pra tudo. Aí, ó. Aí. Mais uma lombada, viado. Nessa city aqui, rapa. Tá meio vazio hoje porque hoje é segunda-feira, tá ligado? Segunda-feira aí, dia de trampar. Mas pra quem não sabe, rapa. Tô trampando também de motoboy. Só que eu tô trampando só nos fins, certo? O Corado aí também trabalha lá na pizzaria que eu trampo. Só que ele faz mais as entregas, tá ligado? As entregas ali pra city. Eu faço mais as entregas pra fora, certo? Pras outras cities de fora. Então vamos que vamos, né, pai? Ó, mano, é muita lombada, fi. Ó o bagulho. Tá pego, hein? Muita lombada, hein, moleque? Aí o reloginho aí que nós portou, certo? Reloginho invicto aí, ó, rapa. Chave demais. Acho que desce aqui, né? É aqui, né, viado? Oxe, quase passou, louco. Ó o capzinho aí, ó. O capzinho do Corado Pelo, hein? Quando descer aqui só vai, moleque. É, acho que tamo chegando já aqui perto do parquinho. Eu já tinha dado um rolezinho com essa CB, beleza? Já tava muito, muito afim de comprar. Eu acho que hoje eu levo essa motoca, pai. Acho que hoje eu levo essa motoca. Tô me encostando já aqui, ó. Acho que ele tá lá pra dentro, hein, viado? Eu acho que ele tá lá pra dentro mesmo, viado. Vamos sair aqui. Tem que ir lá chamar. Vamos sair aqui, peraí. Aí, rapa, o moleque encostou agora aí. Nós ficamos uma cota esperando ele. Nós marcamos, acho que foi três horas. Acho que foi três horas, né, Corado? Ué, mano, cê é louco. O moleque demorou aqui pra vir, mas até que fim ele encostou aí, ó. Vou mostrar a motoca pra vocês. Também trocar as ideias com ele aí, ó, moleque. Aqui, ó, e aí, louco, suave? Suave. E aí, louco? Suave. Daí, Vinícius, suave, mano. E aí, motoca aí, tá como, fi? Tá, pelo, não tá? Originalzinha. Vamos, moleque. Quanto tempo de uso mesmo que cê falou que tinha? Um ano, pô. Um ano, fi? Mas quanto cê tá querendo aí na moto? Três e quinhentos, mano. Três e quinhentos, mano. O bagulho tá da hora mesmo, hein? E aí, Corado, o que cê achou? O bagulho tá... Da hora, né? O pneu aí. Eu troquei o pneu, o pneu tava ruim, o retrovisor tava quebrado, troquei tudo, mano. E o escapezinho tá originalzinha, né, louco? Hã? É, oi. Tá, beleza, mano. Precisa fazer um desconto aí. Fazer três pau. Pago amanhã na sua conta aí. Deposita amanhã. Fechamos? Três pauzinhos, louco. Três. Três. Pode pôr. Tá, beleza. Então vamos fechar aí. Três pau, três continhas. Amanhã eu deposito na sua conta. Mas daí eu já posso levar ela hoje, né, fi? Pode, pode, pô. Beleza, eu vou levar ela hoje, então. Não tem nada disso, não, mas pode levar, pô. Aí sim. Pode pôr, mano. Fechado, então. Deposita amanhã e leva a CB300 hoje, então. Pode pôr. Pode pôr. Já vamos vazar, né, Corado? Vamos que vamos, louco. Vamos aí, vamos aí. Vamos lá pra nossa casa que amanhã nós temos que trampar, louco. Amanhã é sábado. Bora. Vamos aí, vamos aí. Pega lá, pô. Certo, rapa. Pegamos a motoca aqui. Já vamos sair com ela amanhã. Eu vou depositar ela na conta do parceiro, certo? Gostei de fazer negócio com o moleque. Olha aí, o Corado já tá indo aí, ó. Aqui, vamos, louco. Vai. Tá com o Bluetooth aí? Tô conectado aqui, vamos aí. Bora. Aí, eu vou dar falou pro mano aqui. Aí, falou, louco? Falou. Falou aí. Até mais, mano. Valeu. Falou. Beleza. Valeu por fazer negócio aí, mano. Gostei de fazer. Nós, tamo junto. Ao suar. Falou. Ó a motinha, rapa. Tá com a mãe, hein? Hã? Certo? Muita gente deve tá me chamando de louco comprar essa moto, porque, tipo, eu vi ela ali agora. Mas, tipo assim, rapa, eu já tinha dado um rolê com ela antes, certo? Então, ô, Corado, espera aí, louco. Tô aqui atrás ainda, louco. Ah, pode pá. Deixa eu ver se ele tá vindo lá. Não tá vindo, não. Onde é que esse louco tá? Certo, rapa? Então, mano, essa moto aqui eu já tinha dado um rolêzinho com ela antes. Aí, ó. A motinha tá pelo, certo? Mano, bonita demais. Erinha, tá ligado? Mostrando aqui o Corado tá, mas eu acho que o Bluetooth nem vai mais pegar agora. Deixa eu ver se ele tá vindo lá atrás, não. Aí, ó, louco. Pode pá. Vamos que vamos aqui, ó. Certo, rapa? Então, mano, deixa aquele like pra nós. A motinha tá pelo, certo? Mais uma conquista. Tamo de moto nova. Tamo de casa nova. Tamo trampando de motoboy de fim de semana, assim, certo? Então é isso, né, rapa? Nossa vida aí tá... Cada dia a mais aí tamo evoluindo. A motinha tá pelo. E o Corado vai que vai, ó, fi. Goleta turbo dele. Esse goleta aí, rapa, o moleque conseguiu só trampando, tá ligado? Trampando ali na pizzaria, pá. Direto, né, moleque? E é isso, né, rapa? Se vocês quiserem, ó, o grauzinho. Ai, moleque, é pesado, hein? Se vocês quiserem, posso gravar qualquer dia. Eu e ele fazendo as entregas, beleza? Certo? Não é, Corado? É, nós gravaríamos. Ó, vamos. Nós fazemos a gravação, nós fazemos o hack aí pra vocês. Ó, ó o grauzinho, fi. Ai, ai, moleque, é pesado, hein? É pesadinho, hein, fi. A motinha, a motinha é bem da hora mesmo. Gostei bastante. Tô muito feliz, né, rapa? Mais uma conquista aí pra nós, certo? Então deixa aquele like pra nós. Fortalece demais. Ó o quebrãozinho, quebrãozinho. Ai. É meio pesado, né, rapa? É meio pesado. Nós estamos começando a andar no grau agora. Em breve vamos tá manjando mais, certo? Então deixa o like pra nós. Tamo junto, rapa. Tamo chegando já aqui. Cadê o Corado? Tá chegando, velho. Beleza. Certo, rapa? Deixa o like pra nós. Tamo junto. Ó a casinha aí, mano. Coisa linda, hein, fi. A motoca e a casinha, hein, rapa? Certo? Tamo junto. Deixa o like pra nós. Aí, o Corado tá vindo aí, ó. Tamo junto aí, ó, moleque. Naquele pique. É nóis. E falou, rapa. Tamo junto. Falou, Corado. Tchau. Tchau.